Senhores, ainda nem chegamos aí a metade do ano, mas já dá pra cravar aqui que 2024 realmente é um ano muito bom pros jogos de tiro tático. Tem mais um chegando aí, vamos lá falar sobre ele. Ok, meus guerreiros, como sempre, satisfação enorme ter todos vocês por aqui. Eu sou o William Hoff, e hoje é dia de voltar a falar aqui sobre Arena Breakout Infinity, beleza? Já adianto aqui pra vocês que esse jogo me surpreendeu muito positivamente, então vou explicar a vocês o porquê disso. Mas antes, um recado aqui da NZ7 Games, loja parceira aqui do canal, ok? E lá você vai encontrar jogos em mídia digital com excelentes preços aí pras principais plataformas, olha aí, PS3, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, enfim, tem tudo lá, ok? Pra comprar é super simples, o link tá aqui na descrição, vai lá, escolhe teu jogo e usa o meu cupom de desconto WR5 pra economizar ainda mais, ok? Quem quer rir? Tem que fazer rir! Guerreiros, antes de começar aqui com o nosso tema, eu tenho que abrir um parênteses aqui importante, beleza? Porque enquanto eu gravo esse vídeo aqui, tem muita gente sofrendo com as enchentes no Rio Grande do Sul. A situação por lá tá bem ruim, como vocês devem estar cientes aí, acompanhando nos jornais. Não se fala em outra coisa, na verdade. E o recado aqui é o seguinte, se você quiser ou você puder ajudar, né, vou deixar os links oficiais aqui na descrição. Não vou deixar pix meu, pix de conhecido, pix de sei lá quem, não. Vou deixar os oficiais aqui, ok? Tenham em mente que toda ajuda é muito bem-vinda e pode ter certeza que eles estão precisando bastante, ok? Recado dado, então vamos lá falar sobre esse jogo porque, sinceramente, eu não esperava, né? Aliás, eu acho que ninguém esperava muita coisa desse jogo e sem falar que ele surgiu do nada, né? Esse jogo foi anunciado agora, no final de abril. Logo em seguida já foi liberado o beta fechado dele, tudo muito rápido. Muito provavelmente aproveitando o momento de fragilidade do Tarkov. Aliás, uma estratégia muito parecida com a estratégia do Grey Zone Warfare, né? A diferença é que no caso do Arena Breakout aí, ele tá muito mais polido, né? Me parece também um jogo muito mais sólido do que o Grey Zone Warfare. E aí, só pra contextualizar aqui rapidinho, o Arena Breakout, pra quem não conhece, ele é um FPS tático no estilo Straction, né? Bem parecido com o Tarkov. Aliás, parecido até demais, né? Eu fiz um vídeo aqui falando sobre essa polêmica toda de que ele teria plagiado o Tarkov e tal. Inclusive, esse negócio ainda tá rolando no Twitter, com o pessoal lá da BSG, o Nikita, tá atacando diretamente, dizendo que eles realmente plagiaram, mostrando até os códigos do jogo ali e tal, que tem bastante similaridade. Enfim, é um negócio meio cascudo isso aí. Mas enfim, vamos continuar aqui com nossa pauta. Como eu disse, né? O jogo foi lançado pra mobile no ano passado. Fez algum sucesso, principalmente pelo fato de ser free to play. Quer dizer, não só por isso, né? O jogo também se mostrou um jogo bem interessante pra ser jogado. Eu testei ele e tal. Gostei, inclusive. Fiz vídeo aqui também a respeito. Só lembrando, coisa importante aqui também, que essas minhas impressões aqui são em relação ao jogo agora no beta, ok? O jogo ainda não foi lançado, ele tá em beta, fechado. Só quem joga é quem tem uma key, que foi entregue pela própria desenvolvedora aí, ou pra pessoas que conseguiram de outras formas, via streamers por aí. Alguns streamers estão distribuindo essas keys. Então, essa hoje é a única forma de jogar esse jogo, ok? Como eu disse, é um beta fechado. Agora sim, uma coisa que me chamou bastante atenção, logo de cara, sobre esse jogo, é que eu descobri que ele não é um port. Ele não é um port do jogo mobile pra PC, como normalmente as desenvolvedoras fazem, né? Que inclusive fica muito mais barato, mais prático, mais rápido pra eles. No caso desse jogo aqui, esse jogo foi desenvolvido do zero, especificamente pra PC. Lógico que tomando como base o jogo que já existe pra mobile, mas foi um jogo desenvolvido absolutamente do zero. Ou seja, esse jogo já estava em desenvolvimento há algum tempo. E o resultado, a meu ver, ficou assim, excelente. Realmente muito bom, não tem que reclamar aqui. O jogo tá rodando liso, bem liso, FPS estável. O gráfico tá muito bonito, as animações, tudo muito fluido. O matchmaking, né? O matchmaking, que é um calcanhar de Achilles do Tarkov, tá funcionando muito bem no jogo. É uma beleza, né? Tudo funcionando rapidinho. E o melhor de tudo é que esse jogo é um free-to-play. Não dá pra esquecer disso. Jogo de muita qualidade e chegando de graça, né? E aí a comparação com o Tarkov eu acho que é inevitável, porque hoje esse jogo eu imagino que ele vai roubar muitos, mas muitos players do Tarkov, com certeza. Inclusive muito mais que o próprio Grey's Zone Warfare, né? Já que é um jogo mais leve, mais bem otimizado. E, mais uma vez, é um jogo grátis. E aí esse negócio de ficar falando que ele é muito parecido com o Tarkov e tal, aquela coisa toda, realmente ele é bem parecido com o Tarkov. Claro que tem alguns elementos que tornam ele mais amigável pros jogadores mais novatos, principalmente. Como é o caso do mapa, por exemplo, da marcação dos aliados. Enfim, a proposta dele realmente era ser um Tarkov um pouco menos punitivo, né? Já que ele é um free-to-play, ele quer atingir o maior número possível de pessoas que estejam interessadas nesse tipo de gameplay. Isso, com certeza, vai atrair muita gente. Com certeza, isso deve estar deixando os desenvolvedores do Tarkov muito preocupados, porque esse jogo vai atrair muita gente. E aí um outro jogo que deve estar bem preocupado com Arena Breakout é o próprio Grey's Zone Warfare. Porque o Grey's Zone, ele era um jogo que nós achávamos que ele iria chegar, meio que ir arrasando com tudo, fazendo frente ao Tarkov, né? A expectativa realmente era bem alta. E aí quando ele chegou, né? Quando ele foi lançado recentemente, nos últimos dias aí, foi um pouco decepcionante. Devo dizer a vocês, fiz vídeo aqui falando a respeito dele também. Assim, ele não é um jogo ruim, ok? É um jogo bem interessante, divertido e tal. Mas, nitidamente, a comunidade esperava mais. Verdade é essa. Sem falar no desempenho, que aí sim, realmente estava bem ruim, a performance estava bem cagada, servidores travando. Enfim, eu acho que o que fica aqui de moral da história, né? É que nessa luta toda entre o Grey's Zone e o Tarkov, parece que quem vai se dar bem nesse negócio todo vai ser um elemento surpresa. Quem diria, né? Ninguém estava esperando pelo Arena Breakout entrando nessa disputa aí, mas a verdade é que chegou e chegou bem forte, beleza? Eu mesmo estou bem curioso para poder ver aí como é que vai ficar isso quando esse jogo for, de fato, lançado, for disponibilizado para todo mundo aí. E olha, eu chuto que uma boa parte da comunidade vai migrar em peso para esse jogo. Mas, enfim, vamos aguardar aí para ver, beleza? Eu acho que vai ser uma briga bem interessante. E, logicamente, quem ganha com isso somos nós, jogadores, porque concorrência só favorece o consumidor. A gente sabe como é, né? Beleza? Recado importante aqui para você que acompanha o meu conteúdo. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você deve gostar aí minimamente do conteúdo que eu trago por aqui. Então, eu convido você a ir além, beleza? Torne-se um membro aqui do canal. Assim, você vai estar ajudando ainda mais com esse projeto e ainda vai ganhar aí alguns benefícios bem interessantes, como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo de membros no WhatsApp, ok? Você vai poder tirar suas dúvidas lá diretamente comigo, vai poder jogar conosco, nosso squad tático, vai participar das nossas reuniões mensais, enfim. Clica aí no botão Seja Membro e venha fazer parte da nossa tropa também, ok? Forte abraço a todos, foco na missão e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho